Eu tô viajando de executiva, consegui pegar nas milhas aqui, tô super feliz E aí o que acontece? O voo atrasou, pra minha sorte A gente sempre reclama quando o voo atrasa, mas eu tô em executiva E eu tenho um lounge grátis com um monte de coisa, então vamos curtir Vinha de café e olha as opções que tem Pastelzinho de nata, napolitana de chocolate, croissant E olhem isso aqui Justo, hein? O lounge é muito bacana Tranquilinho aqui, dá pra sentar Por sorte o meu voo atrasou Tenho bastante comida aqui, tem cerveja, tem drinks E wi-fi, lugar pra carregar as coisas Tem mesa, pra quem tiver que trabalhar pode também E tá sendo uma experiência única, né? Porque eu já fui uma vez que eu tinha um acesso Que eu fui pela empresa que eu trabalhava, eles me deram E aqui eu tô desfrutando de uma parada bem legal E o voo, tomara que fique mais atrasado, mais atrasado Que eu vou poder curtir aqui Mais uma área de descanso super legal Vários carregadores, é bem irado E olhem, mais opções aqui, tem bastante coisa Tem salgados E tem um bar também que você pode pedir Olha que bacanas as opções É bem legal Super completinho E olha que tem bastante opção Tem drinks, se você quiser pedir um drink específico Você pede ali Pro pessoal, comida também Tem muita coisa Tem uma dá pra aqui E a coisa que você acha E aqui eu vou praticar E eu vou comer Eu vou comer E eu vou comer E aí eu vou comer E eu vou comer . . . O que é isso?